Depois de 12 dias que a reportagem do Correio de Uberlândia esteve no cemitério municipal São Pedro, no bairro Martins, setor central da cidade, voltamos ao local na tarde desta terça-feira e podemos constatar que os serviços de roçagem e capina ainda não foram realizados no local. Os visitantes ainda encontram bastante mato em quase todas as sepulturas. Questionada sobre a situação dos cemitérios, a prefeitura informou que o cemitério São Pedro deverá ficar pronto até sexta-feira, dia 19 de fevereiro, e o cemitério Campo do Bom Pastor em até 30 dias. Everton Fernandes para o Correio de Uberlândia.